Tem jornalistas que bostejam tanto pela boca que acabam pisando na sua própria merda. É, meus amigos, porque é inacreditável que quando se trata de Flamengo, se um jogador hoje joga no Flamengo, pode ser o Messi, pode ser o Cristiano Ronaldo, mas se joga no Flamengo, pra esses caras, o jogador já não é mais craque. Não é mais craque. É o exemplo do Gabigol. O Gabigol, porque vive uma fase excelente. 18 gols em 17 jogos. Que é isso, cara? Que é isso? Aí vem o Sormani, aí vem o Fasicani e falam uma bobagem que vocês vão conferir já já, que eu vou soltar aqui pra vocês a sonora desses dois, entrando totalmente em contradição. Querem imitar tanto, são tão antes do Flamengo, querem todo o programa detonar o Flamengo, jogadores do Flamengo, desmerecer jogadores do Flamengo, que eles mesmo entram em contradições. é incrível isso. Mas antes de eu rodar aqui essa sonora pra vocês, eu já quero convidar você, que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Fla, deixa o like também, que é muito importante, senta o dedo no like, que é pra fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho, e me segue também lá em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. E outra, nesta quarta-feira vai ter o jogo da volta, das oitavas de final da Libertadores entre Flamengo e Defensa e Justiça. Eu vou transmitir pra vocês esse jogaço com imagens lá no meu Instagram, no arroba Almeida Fla 87. Então, já desce aqui embaixo, clica no link do meu Instagram e já me segue, porque quarta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, do horário de Brasília, eu vou transmitir pra vocês com imagens Flamengo e Defensa e Justiça. Beleza? Então, ó, confere só, confere só, olha só, a sonora do Sormani e do Facincani, tentando desmerecer o Gabigol no Flamengo, e lógico, eles entram totalmente em contradição. Confere aí. Não, muito bom jogador. Crack pra mim é uma prateleira de Ronaldo, esses caras. Esse cara que tá atrás de você na foto era crack, ele não é crack, é um bom jogador, muito bom jogador. Isso aí era, isso aí era genial, isso aí foi genial, né? Antônio de Oliveira. O goleiro também que tá ali, não, a foto também era crack. Era crack, era crack. Crack pra mim é uma prateleira muito especial de jogadores de futebol, que não necessariamente significa o cara ter um currículo mega multivitorioso. O futebol teve craques que infelizmente não venceram aquilo que talvez mereceriam vencer. Entendeu? Mas crack pra mim é uma palavra muito especial, que não dá pra você ficar banalizando não. Mas ele pode vir a ser um crack, o Facinco? Isso é uma coisa que já tá determinada. Ele é um muito bom jogador e tal, mas é isso. O cara se transforma num crack? Ah, tem que terminar a carreira dele e ver o que que de fato vai se transformar em crack. Mas pra mim, crack também tem muito o trato com a bola, tem o senso decisivo, tem a personalidade muito desse cara dentro e fora de campo. Coisas que se juntam pra que você se torne um profissional muito mais aplicado, muito mais determinado e também com metas muito maiores na carreira a superar. Que não necessariamente que eu falo, não é só título, mas é você encarar novos projetos, é você mudar o panorama de algum lugar em que você está, não só no nível competitivo de América do Sul. Hoje, o cara pra se tornar um crack nessa atual geração tem que mudar o panorama lá na Europa. O cara tem que ser diferente num ambiente em que a competitividade no futebol tá muito em alta. Então, a missão dele ainda tem que ser concluída com mais sucesso e com mais desafios. E aí, hein, Sormani? É crack? Se não é, pode vir a ser crack? É, esse tema é interessante. Eu acho que ele não é crack. Não é. Concordo com a explicação do Fassinkani. Crack, você não pode banalizar a palavra, né? Porque se o Gabriel é crack, o que o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar são? Gênio. O De Bruyne. O De Bruyne, que você adora. Não, o De Bruyne não entra nessa daí. O De Bruyne não entra. O De Bruyne também não entra. O De Bruyne tem uma mídia muito forte. O De Bruyne tem uma mídia muito forte. Mas ele não tá no patamar desses caras, não. Ele não tá no patamar desses caras. Agora, o Fassinkani foi uma coisa que eu concordo com ele. E o Dondinho, uma vez o Pelé, quando era criança, tava jogando bola na rua e começou a debochar da molecada, porque o Pelé era muito melhor. Entendeu? E o Dondinho chamou o Pelé e falou assim, escuta, não faça mais isso. Porque isso que você consegue fazer, você não conquistou. Deus te deu. Tá? Deus te deu. Isso ficou na cabeça do Pelé e nunca mais de lá saiu. O Pelé se transformou. Foi um jogador que não humilhava ninguém, né? Não humilhava ninguém. Não humilhava ninguém. Agora, se o Pelé nasceu com esse dom, se o Messi nasceu com esse dom, se o Neymar nasceu com esse dom, o Cristiano Ronaldo não nasceu. Ele trabalhou pra isso. O Gabriel não nasceu com esse dom. Ele não tem o refinamento do craque. Mas se ele for um jogador determinado, como é o Cristiano Ronaldo, ele pode subir na carreira dele ainda muito mais. Muito mais. Você pega, por exemplo, na NBA. Afinal, amanhã vai ter o último jogo em Milwaukee. O Milwaukee tá ganhando 3x2 no Phoenix. Venceu a última partida lá no Arizona. E agora vai jogar em Wisconsin, né? Que é a casa dele. E se vencer amanhã, ganha o título da temporada. Vai ser o segundo título do Milwaukee em toda a história dele. Ele que conquistou o Milwaukee, o seu primeiro título, com o Oscar Robertson como armador. E o Leo Alcindor como pivô, que mais tarde se transformou no carinho do Jabal, porque ele se converteu ao islamismo e mudou o nome. Mas o Lebron James é um cara que ele não nasceu com os atributos do Michael Jordan nem do Kobe Bryant. Mas ele trabalha pra isso. O Lebron James é uma espécie de Cristiano Ronaldo. É uma máquina. Trabalha o tempo todo. Se alimenta, treina, se prepara. Feito um maluco. Porque aquele refinamento, aquele dom que Deus dá a algumas pessoas, ele não deu ao Lebron James. É um excelente jogador. Mas ele não tem o refinamento do Kobe nem do Jordan. Não tem. Entendeu? Então, a sua pergunta. O Gabriel é craque? Não, não é. Ele não nasceu com esse dom. Mas se ele tiver... Ele é muito novinho ainda. Se ele tiver a determinação do Cristiano Ronaldo parar com bobagem, porque o Cristiano Ronaldo, ele não se mete em cassino, ele não está em balada, não vai em baile funk, não faz nada disso. Ele treina o tempo todo. O tempo todo. Se o Gabriel passar a ter essa obsessão pela carreira, ele pode atingir um nível muito mais alto do que ele se encontra nesse momento. Pode se tornar um dos jogadores que vão marcar época na história do futebol. Mas vai depender dele. Vai depender dele. Nesse momento, ele faz um pouco do que ele pode fazer. Um pouco não. Perdão. Ele poderia fazer um pouco mais do que ele faz. Mas ele teria que se debruçar na carreira, coisa que ele parece que não está muito... Acho que o que tem é suficiente e vão em frente desse jeito. Não quero perder minha vida ficando o tempo todo pensando numa coisa só. Deve ser mais ou menos por aí. Bom, vocês puderam conferir. O Facin Cane, primeiro falando, foi perguntado ali para ele. O Gabigol é craque? E ele, logo de primeira, manda que não. Não é craque. Porque craque é fulano de tal, fulano das quantas. O Gabigol não é craque. Os outros, sim, são geniais. Qual foi a pergunta para o Facin Cane? Se o Gabigol é craque ou é genial? Hum? Qual foi a pergunta para o Facin Cane? Não, porque o Gabigol não é craque, porque é isso, é aquilo. Quer comparar se ele é craque, o Messi e o Cristiano é o quê? Os dois lá são geniais. Não sei o quê. Porra, os dois são geniais. O Gabigol é craque. Messi, Cristiano Ronaldo não são desse mundo. Os caras são gênios do futebol. O Gabigol é craque. O Gabigol pode se tornar genial? Pode. Com muito trabalho e muito esforço. Aí vem o Sormani, vem o Sormani e diz, não, que o Gabigol não é craque porque ele tem esse negócio de ir cassino, de ir sem festa clandestina, de criar polêmica. E logo em seguida diz, não, o craque é o Neymar. E o Neymar, e o Neymar por acaso é um santo, nunca se meteu em confusão. Até um dia desse estava metido em confusão. Festas, depois de eliminação da seleção brasileira, do seu time, vai em festa, aglomeração. Esse é craque para o Sormani? Pelo amor de Deus, aí é ser muito, meu Deus, ser muito clubista. Ser muito clubista. Pelo amor de Deus. Enfim, comenta embaixo, deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam aí dessas bostejadas que deram aí pela boca e o Facicani e o Sormani. Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês, beleza? Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flar, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever aqui, venha fazer parte da família Almeida Flar e lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like que é para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso, até a próxima e saudações. e saudações.